Sementes de linhaça, consideradas as sementes de ouro, conheça todos os benefícios que elas trazem para a sua saúde. Indispensáveis para quem segue uma alimentação vegetariana ou vegan, apenas uma colher de sopa destas pequenas sementes fornecem uma boa quantidade de proteínas, fibras e ácidos gordos como os ômega-3, além de serem uma fonte rica de algumas vitaminas e minerais. Ômega-3 são ácidos gordos polissaturados essenciais ao organismo. No entanto, não os conseguimos produzir pelo que tem de ser obtido exclusivamente a partir da nossa alimentação. Existem 3 tipos de ácidos gordos Ômega-3. O ácido alfa-linolénico, ALA, está presente em elementos de origem vegetal, sementes de chia, linhaça e nozes, enquanto que o EPA e a ADA podem ser encontrados em peixes ou algas. Os ácidos gordos, ácidos gordos, ALA, de origem vegetal, têm benefícios à saúde do coração e estão associados a um menor risco de derrames cerebrais. Estas sementes também contêm lignanas, que são compostos vegetais que possuem propriedades antioxidantes e estrogénicas, que podem ajudar a diminuir o risco de cancro na mama e próstata, assim como outros tipos de cancro. Uma colher de sementes de linhaça contém 3 gramas de fibra, que é 8 a 12% da dose diária recomendada. Elas contêm dois tipos de fibra alimentar, a selúvel e a insulúvel. Esta dupla de fibras é fermentada pelas bactérias no intestino grosso, aumentando os movimentos intestinais, tornando-os mais regulares. A linhaça é uma excelente fonte de proteína à base de plantas e há um interesse crescente na proteína de linhaça. A proteína de linhaça é rica em aminoácidos, arginina, ácido aspártico e ácido glutâmico. O alto teor de fibras das sementes de linhaça pode ajudar a diminuir o colesterol. Este efeito parece dever-se às fibras presentes nas sementes, pois elas ligam-se aos chás biliares, que depois são excretados pelo organismo. Para reabestecer estes chás biliares, o colesterol é retirado do sangue para o fígado. Este processo reduz os níveis sanguíneos de colesterol. Existem também estudos focados na capacidade natural das sementes de linhaça baixarem a pressão arterial. De acordo com uma grande revisão, que analisou dados de 11 estudos, consumir sementes de linhaça diariamente por mais de 3 meses reduziu a pressão sanguínea em 2 mmHg. Embora possa parecer insignificante, uma redução de 2 mmHg na pressão arterial pode reduzir o risco de morrer de acidente vascular cerebral em 10% e de doença cardíaca em 7%. Para quem tem tendência a pescar um snack entre as refeições, pode considerar adicionar sementes de linhaça para evitar a fome. Um estudo descobriu que a adição de 2,5 g de extrato de fibra de linhaça moída reduzia a sensação de fome e de apetite geral. A sensação de redução de fome provavelmente ocorreu devido ao teor de fibras solúvas das sementes de linhaça. Ao diminuir a digestão no estômago, faz desencadear uma série de hormonas que controlam o apetite e proporcionam uma sensação de satisfação. Agora que já vimos todos os impressionantes benefícios do consumo de sementes de linhaça, partilha algumas ideias de como podem adicionar estas mini-sementes à vossa dieta. Podem colocar sementes trituradas por cima de saladas ou cereais, misturá-las com iogurtes, adicionar na confeção de biscoitos, bolos, pão ou massas, misturá-las em smoothies para engrossar a consistência ou adicioná-las à água como substituto de ovo para as diferentes receitas. As sementes inteiras não são nada fáceis de digerir, pois o intestino não consegue quebrar a casca externa que é dura. Triturar na hora ou guardar no frigorífico por um dia. Uma colher de sopa de óleo de linhaça contém 7 gramas de ALA, enquanto que uma colher de sopa de sementes de linhaça moída contém 1.6 gramas. No entanto, as sementes moídas contêm uma série de outros nutrientes benéficos que não estão incluídos no óleo estrito como as fibras. Estas sementes são pequenas, mas poderosas. 7 a 10 gramas ou uma colher de sopa por dia é o ideal para obter todos os benefícios que elas trazem para a nossa saúde.